Olá, tudo bem? Aqui é Luciano Engelman Moraes, gravando mais uma dica de 365 dicas de cirurgia bucomaxilofacial. Você está assistindo esse vídeo dentro do nosso canal do YouTube ou na nossa fanpage do Facebook. E se você está escutando o áudio, é no nosso podcast buco. Tem o link para você assinar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gente, o que eu queria conversar com vocês hoje é uma dica e na verdade a dica de hoje é uma pergunta. A pergunta é, como que você acordou hoje? Será que você acordou bem? Será que você dormiu bem? Será que você consegue abrir a boca bem? Você tem alguma dor para abrir a boca? Você escuta algum ruído na articulação ao abrir ou ao abrir e fechar a boca? Será que você tem alguma sensibilidade nos dentes? Será que você tem alguma dor ou desconforto na musculatura do rosto? Na musculatura da têmpora? No pescoço? Nas costas? Nos ombros? Então, todas essas perguntas podem me ajudar quando você sentir alguma delas para lhe sugerir que talvez você precise consultar com um cirurgião buco maxilofacial ou um especialista em disfunção temporomandibular ou dor orofacial. E o que é isso? Essa especialidade de DTM e dor orofacial é uma área da odontologia que trata junto com o cirurgião buco maxilofacial também em parceria e algumas vezes de forma isolada. Mas essa é uma área de tratamento que procura atender todos os pacientes que têm algum tipo de alteração do sistema mastigatório ou alguma dor na região de boca e rosto, orofacial. E essas perguntas que eu fiz no começo do vídeo nos ajudam muito a buscar alguma alteração que você pode estar sentindo há algum tempo. Pode ser alguns dias, algumas semanas, ou alguns meses, ou alguns anos. Então, normalmente, o que tem de manifestação para esse tipo de alteração é quando a manifestação ocorre por menos de seis meses, essas manifestações não são ainda crônicas ou essas dores ainda não são crônicas. E o que elas podem te fazer sugerir que você precise buscar algum atendimento? Essas alterações são relacionadas com disfunção temporomandibular. Então, toda vez que você responder sim para uma dessas perguntas, você deve consultar um cirurgião buco maxilofacial ou um especialista em DTM e dor orofacial. Existem algumas outras alterações relacionadas a esse quadro de disfunção de ATM e dor orofacial. que tem um fundo sistêmico, ou seja, uma alteração de doenças gerais, por exemplo, alterações hormonais ou alterações inflamatórias que devem ser investigadas com o médico, com o clínico geral, com o especialista em ginecologia e obstetrícia, o médico de senhoras, com o especialista em reumatologia, um médico especializado em atendimento, avaliação e tratamento de pacientes com alterações de atividade inflamatória, atividade reumática. Então, é interessante quando você tiver alguma dessas alterações, você perceber alguma dessas alterações, que procure um especialista de cirurgia buco maxilofacial, de DTM ou dor orofacial, um médico clínico geral, um gineco obstetra ou um médico reumatologista. Além disso, um profissional da área de saúde, que é muito importante você fazer uma consulta, uma avaliação, é se você tiver alguma alteração de ouvidor. Então, alguma alteração de ouvido pode ser indicativo de que você, mesmo que ache que seja dor de ouvido, você pode fazer uma avaliação com um médico otorrino laringologista e ele avaliando isso, ele pode nos ajudar a descartar se você tem algum problema de ouvido ou se você não tem nenhum problema de ouvido e a questão é na ATM. Era essa a dica para hoje dentro do Projeto 365. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe, deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube, assina nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo no nosso Facebook, curta a nossa página, comente, compartilhe. E se você está escutando o áudio no nosso podcast Buco, dá um like, deixe alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário. Era essa a dica para hoje. Deixo um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!